Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o meu novo uniforme. Além de andar com carro blindado e seguranças particulares, agora também tenho que usar um colete à prova de balas e facadas. Seria cômico se não fosse trágico, vocês não acham? Dia 7 de outubro, se os brasileiros não tiverem a coragem de escolher alguém que coloque ordem na casa, vou vender esse colete aqui na van em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Será a única forma de você e sua família se sentirem protegidos aqui no Brasil.